Criticada por esbanjar nas festinhas de mesversário de Lua, VTube rebate nas redes sociais. Goiás News. Notícias 100, mas delonga. Vamos para a notícia. No YouTube, VTube explicou aos seguidores que uma festa temática será realizada a cada mês até que Lua alcance seu primeiro aninho. VTube decidiu se manifestar publicamente, após receber críticas nas redes sociais sobre as festas temáticas que prepara mensalmente para comemorar os primeiros meses de vida de sua filha. Primogênita, Lua de Felice. A última celebração teve como tema o clássico programa infantil Show da Xuxa, apresentado pela icônica Xuxa Meneghel no passado. Desde que anunciou a intenção de realizar uma festa temática por mês até o primeiro aniversário de Lua, VTube tem enfrentado críticas de alguns internautas, que a acusam de exagerar nos gastos. A polêmica teve início com a festa inspirada no filme Monstros S.A., que marcou o primeiro mês da criança. Para algum de vocês, seguidores do canal, que têm interesse de fazer algumas compras, online nós temos duas lojas parceiras, uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, a outra é a loja Amazon, link. Logo, abaixo da descrição, boas, compras. VTube esclarece festas de Lua em conversa com os fãs, VTube explicou que não é necessariamente ela quem arca com os custos das festas. A família conta com importantes parceiros, que patrocinam os eventos em troca de publicidade, o que é benéfico para ambas as partes. A jovem youtuber também defendeu sua posição, afirmando que qualquer mãe faria o mesmo se tivesse a oportunidade. Ela ressaltou que a intenção é proporcionar momentos especiais para a filha, celebrando cada fase de sua vida. Eu vi muita gente comentando nossa, que exagero. Gente, óbvio que é exagero. Não é comum fazer um adversário tão completo assim, mas duvido que se vocês não tivessem também tantas parcerias incríveis, não fariam todo mês pelos filhos de vocês, justificou. Reserve um momento para, compartilhá-lo com sua família e amigos. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre este conteúdo. Na seção, de comentários. Logo abaixo. Até a próxima e obrigado. Por assistir. Lua Encanta em Festa Temática. A festa em comemoração aos dois meses de lua aconteceu no salão de festas do condomínio onde VTube reside. A pequena bebê encantou os seguidores ao aparecer fantasiada de Paquita.